Olá a todos, Nelson Ribeiro, especialista em comunicação empresarial. O tema de hoje trata-se do Endobranding, a modalidade que cuida da marca e a gestão da comunicação visual da sua empresa. É importante trabalhar seus colaboradores através das campanhas e ações de Endomarketing com muito zelo e muito cuidado a sua marca, certo? Então, através de campanhas como doações de sangue, de agasalhos, campanhas que venham trazer um envolvimento, uma integração entre seus colaboradores, sempre trabalhar da melhor forma com o planejamento da sua marca. Então, o Endobranding visa justamente trabalhar em toda a comunicação interna, externa, principalmente as modalidades que venham envolver sua marca, tais como a comunicação impressa tem que ser no padrão da identidade visual da empresa. Assim, para a comunicação externa, nos meios digitais, é fundamental trabalhar a marca da sua empresa. Assim como nos uniformes, nos brindes, tem diversas mecânicas que podem ser aplicadas. Então, o Endobranding trata-se da composição da comunicação visual da sua empresa em todas as ações, desde o brindes até as ações externas. Então, campanhas solidárias que têm um índice de engajamento muito alto, naturalmente, traz um bom envolvimento. E esse bom envolvimento tem que ter uma campanha com a marca da sua empresa, feita por uma empresa especializada. Lembrando que o Endomarketing está trabalhando exatamente toda a comunicação interna. As campanhas voltadas para o público como um todo não estão sendo ressaltadas, mas sim a composição e a postura dos seus profissionais para trabalhar essa lealdade com a marca, essa convivência saudável e uma padronização de comunicação visual. Então, vamos trabalhar os uniformes, as campanhas, outdoor interno, tudo que for trabalhar a comunicação, Endobranding com o maior zelo. Forte abraço a todos, até a próxima!